Música Conseguiu? Uhum Calma aí, calma lá Macaivo Santos Vieira, de 28 anos, foi preso pela polícia militar Às margens da BR-163, próximo ao município de Rurópolis, no sudoeste do Pará Sujo e com vários hematomas, Macaivo foi encontrado um dia após ter matado sua namorada Rita Carvalho dos Santos, de 16 anos, durante uma discussão gerada por ciúmes Conforme ele mesmo confessou O que aconteceu para você tirar a vida dela? Foi discussões de uma doença O acusado levou os policiais até o local onde estava o corpo da adolescente Ao lado dessa caminhonete, que pertence à cooperativa onde ele trabalhava como motorista O acusado e a namorada desapareceram após saírem de Belterra na manhã do último domingo, dia 30 Para levar o irmão de Macaivo na comunidade de Pimi Após deixarem o local, Macaivo disse que supostamente ele e a namorada tiveram uma discussão E então desceria um golpe de faca no pescoço da vítima Em seu depoimento, o acusado também contou que entrou em desespero E teria perdido o controle do carro que foi parar nessa ribanceira Macaivo confessou que ainda ficou ao lado do corpo da namorada por várias horas Os ferimentos no rosto e em outras partes do corpo teriam sido causados por um grupo de moradores Que encontrou o criminoso ao lado do corpo da namorada A camisa usada por ele também foi encontrada toda ensanguentada O acusado ficará à disposição da justiça A CIDADE NO BRASIL